É interessante esse debate, porque, às vezes, há muita confusão, às vezes, de conceitos, de algumas questões, essa questão do aporte lá do censo, estrito-senso, e a própria questão da Invex com relação à família. E é muito interessante você abordar esse tema, porque, para muitas pessoas, às vezes, que acabam, ou jovens que acabam de conhecer a Invex, enfim, algumas ideias da concienciologia, colocam, às vezes, ou culpabilizam demais os pais por não terem alcançado determinado, ou não terem tido a oportunidade de estudar, ou não terem tido a oportunidade de fazer alguma outra coisa, ou valorizam realmente muito os pais por terem alcançado aquilo que ele gostaria para ele, como estudos, enfim, aporte intelectual. E é importante a gente colocar que, na Invex, por ser uma técnica planejada no curso intermissivo, por uma consciência que fez, que se propôs a fazer o curso intermissivo e fazer diferente, nessa próxima vida humana, ele fazer diferente, independente da própria mesologia que ele nasce. Então, obviamente, existe a participação nessa escolha da família, mas a proposta da aplicação da técnica é a superação, em parte, dessa própria mesologia, de você nadar contra o fluxo. Se você já tem uma mesologia mais adequada, aquilo, com certeza, vai ser um aporte, vai ser um bônus, algo que vai aumentar a sua responsabilidade com relação à interassistência, porque a técnica da Invex vem para que não só a maturidade dessa consciência que vem aplicar a técnica é conquistada a partir do momento que ele aumenta o cabedal de assistência dele e sai da parte da TACOM para ir para a TARES, para a escrita de livros, para a GESCOMs, para a policarmalidade. Essa é a ideia para aumentar o máximo possível da assistência. Então, e a primeira assistência que a gente estuda muito dentro da CINVEX, dentro dos cursos da CINVEX que envolvem a técnica da Invex, é a questão da assistência à família nuclear, porque se você não tem um bom convívio, se você não consegue assistir os seus próprios pais, os seus irmãos, se você não consegue ajudar em casa, se você não consegue ter um convívio mais benéfico dentro de casa, você provavelmente vai ter dificuldade para sair e assistir outras pessoas fora, que é a proposta da técnica, da pessoa se qualificar. É gradual, você vai fazendo assistência gradualmente. Gradualmente. Começa no grupo familiar, grupo karma, para ir para o policarma com GESCOM. Exatamente. Então, é importante a gente deixar claro aqui que o primeiro desafio para o inversor realmente é lidar com a família nuclear. No teu caso, é muito interessante que você traz um ponto de vista positivo dessa relação com a família, que muitos inversores realmente têm, mas outros não têm tanto. E que tiveram que fazer um esforço a mais, que aí fazia parte do desafio das recins, daquela consciência, se qualificar e assistir aquele grupo karma familiar, para aí sim se qualificar. Então, eu vejo assim, que no caso que você traz, que tem a ver com o teu exemplo pessoal, como que a tua qualificação interassistencial, ela também vai partir de outras frentes, de você aproveitar essa relação positiva com a sua família, de troca, de interassistência, para você conseguir trazer isso para o seu voluntariado, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento afetivo, para as suas amizades, e para você se tornar ainda mais disponível, porque é menos um problema, entende? É menos uma situação que isso vai trazer um aporte, isso vai trazer um benefício para você maior. Então, você tem mais espaço mental, porque a família nuclear, diferente do meu caso, que minha família também não tem nada a ver com sociologia, eu sou a única da família, meus pais eram até contra, meu pai, principalmente, então, era um espaço mental ali a mais que precisava para conseguir fazer assistência ali e pular para outro degrau, para você conseguir sair de casa, enfim. Então, é interessante, Nicolas, isso desse assunto, para você entender que isso vai servir como um patamar para você se qualificar e conseguir, aí sim a dedicação, dedicação a outras pessoas, já que você teve essa parte mais homeostática, vamos botar assim, dentro da família, você se qualificar muito para conseguir aí já ter novos desafios assistenciais com outras pessoas, que também fazem parte do grupo Onkarma, mas que não tanto na família nuclear. E aí eu queria, dentro disso, fazer uma pergunta para você, que na fatologia, na primeira página, na terceira linha, você coloca assim, o aporte sendo indicador da ProEx pessoal do inversor. Aí eu queria perguntar para você, como você identifica esse aporte da sua família sendo indicador da sua ProEx? O que você indica, o que você pensou quando você escreveu essa frase, dessa relação da sua ProEx com a família que você nasceu? Então, esse aporte sendo indicador da ProEx pessoal, eu coloquei no sentido de, a partir dos aportes que você recebe, você pode ter uma noção por alto de que área você deve seguir dentro da ProEx, dentro da sua assistência. se você recebe mais aportes na área de educação, os seus pais te dão uma educação, os seus pais te instigam a ser crítico, ler, escrever, estudar desde pequeno, você sabe que você tem uma responsabilidade maior nas situações de educação, de estudos. Se você recebe mais aportes na área financeira, você sabe que você vai ajudar outras pessoas dentro dessa área. É um ciclo de degrau, você é ajudado para depois ajudar as outras pessoas. Então, você relaciona essa área, vamos supor, de aporte com uma responsabilidade maior de ProEx que a pessoa vai retribuir? É isso? É nesse sentido? Nesse sentido que eu coloquei. Não sei se você concorda. Se a pessoa vem mais com uma condição financeira melhor, provavelmente ela vai retribuir com a parte financeira ou ela vai utilizar esse recurso? Vai utilizar para alavancar a ProEx dela. Mas não necessariamente o que ela tem que fazer com a ProEx tem relação com aquilo que ela recebeu de aporte? Não, exatamente. Mas se você recebe aportes numa área, você já tem que ficar mais atento, sabe? Que é uma área que você tem que prestar mais atenção, ajudar as pessoas nessas situações. E no teu caso, você já mapeou isso? Em algum sentido, sim. Você pode dar algum exemplo? Dentro da área da cientificidade, criticidade. Que aí na sua família teve esse aporte? Teve um incentivo bem forte nisso. esse incentivo e você utiliza disso hoje. Obrigada, Niko. De nada.